Já pensou em fazer uma trufa completamente crua, feita só de frutas secas e castanhas? Então, vamos lá aprender! Olá, YouTube, espectador do site Saúde Fugal, Eduardo Coraça, para mais um vídeo de receitas. Só que hoje, quem vai fazer a receita é o meu grande amigo, querido, que é o Alan. Ele, na verdade, é um dos maiores desenhistas do Brasil, um dos maiores caricaturistas. E assistindo no Globo Repórter há uns três anos atrás, ele já era vegano, já uns bons anos, e acabou adotando o frutivorismo, pratica a dieta já há uns três anos, e agora está começando o trabalho dele como um chefe para o Diovo. E vou deixar ele falar mais um pouco sobre a carreira dele agora e o que a gente vai fazer hoje. É um imenso prazer estar aqui com o meu ídolo, Eduardo Coraça, que traz tanta informação importante para a gente, tanta experiência, tanta bagagem. Eu quero falar para vocês que a gente está gravando um curso online, natural, com receitas doces, sobremesas, crudívoras. São 20 receitas incríveis, com sabores explosivos. E hoje a gente vai fazer uma dessas receitas aqui no vídeo do Saúde Fugal. Para fazer a nossa receita, a gente vai usar uva passas pretas, farinha de qualquer castanha, eu já bati aqui, já virou farinha. Se não tiver, pode bater castanha mesmo. Cacau, alcalino, alfarroba, se quiser, é uma opção a mais, eu gosto de usar. E aqui para enfeitar, a gente usa coco ralado, pimenta rosa, cacau. É só bater e vai ficar pronto. Agora é só enrolar, só pegar na mão assim, ó, e fazer a bolinha da trufa. Eu gosto de abrir e colocar um pedacinho de castanha no meio, para dar uma crocância. A trufa com pimenta rosa, fica bem gostoso e fica bonitinho. Nossas passas negras, trufas deliciosas, natural. É uma horta aqui hoje, com o Eduardo Coraça, que eu acompanho há muito tempo. E muito feliz de estar compartilhando com vocês a experiência, junto com esse ciclopédia de informações aqui. Vamos provar. Melhor a hora. Sugiro fortemente seguir o trabalho do Kel. Ele está com um site, né, ou seja, Naturo Raw. YouTube, a fanpage do Facebook, até mesmo o Instagram. Também. E ele dá cursos aqui em São Paulo e também fornece bufês para festas. Compartilha, dê um like, poste seus comentários aqui embaixo. Se cadastra para a nossa mala direta do site e do blog. Se cadastra no nosso canal do YouTube, Instagram. Dá um like na fanpage do Facebook e bota lá. Seguir primeiro para você ver todas as nossas atualizações. Fica ligado nos nossos cursos, retiros e palestras e agenda do Saúde Frugal ao longo do ano. Sempre na agenda, lá no site do Saúde Frugal. Além de nossos novos cursos culinários online. A primeira parte do Vegan Fitness 2 já foi lançada. Nossos seis livros já publicados, indo para o sétimo. E os nossos próximos retiros agora, em julho, lá em Saquarema. No espaço do Saúde Frugal, num local lindo. Muito natural e muita saúde frugal. E agora a gente degusta as trufas. Música 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 Legenda Adriana Zanotto